Au, af, af. Doug, pode fazer o que você quiser, Tag. Hum... Bom, o meu pai sempre me dá uma tigela cheia de cereal no café da manhã. Exatamente do jeitinho que eu gosto. Até aqui, por favor, pai. Não, um pouco mais, por favor. Um pouco mais, por favor. Mais um pouquinho. Mais um pouco. Mais um pouco. Mais. 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 Tá bom. Um pouco mais, por favor. Um pouco mais, por favor. Mais um pouquinho. Mais um pouco. Mais. Mais, mais. Cereal me dá muita energia. Viram? Eu gosto de panqueca no café da manhã. É minha favorita. Minha mãe mistura leite, ovos e farinha. Depois joga numa frigideira e cozinha. A melhor parte é quando ela joga a massa lá. Lá no alto. Meu avô pesca sardinhas para o nosso café da manhã. E elas são bem grandão. Caramba. Mas sardinhas não são bem pequenas, Rolly? Ah, são. Ufa. Meu pai faz chá que chuca no café da manhã. Parece gostoso. É sim. E leva tomate, pimenta e pimentão. Com ovo por cima. Muitos ovos. Parece muito saudável. É sim. E deixa meus irmãos e irmãs bem fortes. Chá que chuca! Se você come todos os ovos das galinhas, o que as galinhas vão ter para comer? Galinha não come ovo, Happy. Então o que elas comem no café da manhã? A ovo. Elas comem grãos. Grãos não parecem muito saborosos. Ah, elas adoram grãos. Dá tempo para mais uma coisa. Abraço, Doug. Abraço, Doug. Abraço, Doug.